Porque eu dou muita importância às memórias do que aconteceu. Eu sou o coronel de artilharia reformado, coronel Aloysio Rodrigues Carneiro. A vida da roça foi ótima, eu não queria sair de lá para a cidade. Aquilo lá era meu paraíso. Mas eu tinha que estudar e fui para cada minha irmã na cidade. Aí o marido foi para o Cassino Atlântico de Juiz de Fora, eu tive que voltar para a roça e estudar a cavalo. Terminei o primário, fui para o ginásio São José, fundado pelo meu tio, bisavô. Terminado o ginásio, meu pai pediu que eu fosse estudar comércio e juiz de fora. Eu fui atender, mas não gostei de comércio. O meu primário, Cavalier Brandão, que mora em Resende, era aluno de São Paulo. Eu me entusiasmei, o ensino do ginásio me fez passar no concurso. Eu fui para Porto Alegre em 1950. Terminado a EPA, eu fui para a MAM. Terminado a MAM, eu saí aspirante de artilharia. Olha, lá tinha escolha de arma, tinha escolha de arma. Então, o meu primo, que já era de artilharia, eu me entusiasmei pela artilharia. E fui, escolhi o Malé, aspirante por Malé. Por isso que eu escolhi a artilharia. Por que que atraiu? Porque é a arma do cálculo, a arma dos tiros profundos. Não é mesmo? Não tem nada contra a infância, não. Mas é a arma que me atraiu muito. Naquele tempo não tinha material médico, não tinha comunicações. A comunicação era feita pela engenharia. A companhia de comunicações de um dia aí, o comandante era um engenheiro da minha turma, que foi comandando a companhia de alunos na SPSEC. Porque lá em Campinas, eu dava a educação física para soldados sem curso. E me achei que me faltava alguma coisa. E fui tirar o curso. Quando voltei, não tinha estádio. E comecei a fazer o estádio lá. Com o trator do Canhão 90, o D4. E depois fui transferido para Jundiaí, de Uruguaiana. Quando eu voltei, terminei o estádio. Foi muito bom. Eu era assistente administrativo, o subcomandante com outro nome. Eu cuidava da disciplina. O coronel Adriano falava, carneiro, você amacia e chuta para mim. A parte de disciplina. Foi muito bom. Quando eu estava em Santa Maria, 56, o presidente Juscelino, que estava no catete, assinou minha carta patente que está aí. Fotografia. Porque eu dou muita importância às memórias do que aconteceu. Colegas meus nem ligam para isso. Não ligam. Eu acho muito importante. Desde o nascimento até o gabinete do ministro. Tive nove anos lá no quarto andar. Nove anos. Com Leondas, artilheiro. Tinoco, infante calção preto. E Zenildo, cavalariado do Nordeste. Eu devo muito ao exército. Devo muito. Se eu fosse ser veterinário ou agrônomo lá em Viçosa, eu não teria tido tanta oportunidade de servir em vários lugares. De Uruguaiana, Natal. Um. Oh. Um. Amém.